Música Acontece a estreia no cinema 15 em Poços de Caldas de Silvio. Além de felicidade, um baú também pode guardar muitos segredos. Baseado em fatos reais, Silvio Santos relembra sua história de vida e revela acontecimentos dos bastidores que nunca foram mostrados. Durante o sequestro que marcou o Brasil, o apresentador precisa lutar para proteger a sua família e seu legado enquanto encara de frente um dos momentos mais desafiadores de sua vida. Eu sei quem você é. Os sequestros de Silvio Santos continuam mexendo com toda a cidade. O Brasil está de olho nesse sequestro, governador. O Brasil é o mundo inteiro. Isso aqui é realidade, senhora. Não é televisão, não. Gabinete do governador? Quem está falando é Silvio Santos? Eu sou a Hebe. O que foi? Todos pensam que é trote quando eu ligo. Entre os dias 12 e 18 de setembro, o Cine Marquise Ultravisão vai exibir o fabuloso destino de Amelie Paulan pelo selo Clássicos no Marquise. De 12 a 18 de setembro, no cinema de Rua de Poços. Em sessão diária, às 8h50 da noite. Ingressos a preço único de R$ 11,00. Garanta antes seu lugar em cinemarquise.com.br ou diretamente na bilheteria do cinema. O fabuloso destino de Amelie Paulan, você só vê no Cine Marquise Ultravisão Poços de Caldas. Vem aí, mais uma semana do cinema, no Cine Marquise Ultravisão Poços de Caldas. De 12 a 18 de setembro, todo mundo paga apenas R$ 11,00 no ingresso. É isso mesmo, de 12 a 18 de setembro, todo mundo paga apenas R$ 11,00 no ingresso. E na Bombonieri, com alguns especiais com balde colecionável, pipoca e refri, por apenas R$ 45,00. Demais, né? A Semana do Cinema é mais especial no cinema de Rua de Poços. Semana do Cinema, de 12 a 18 de setembro. A gente se vê no Cine Marquise Ultravisão. Música